Música Uma satisfação vir num sábado tão belo como esse, o tempo ajudando, ver uma quantidade de pessoas de forma voluntária, tentando colaborar de uma forma voluntária e cidadã para atacar esse problema. Que é esse do lixo do mar. Um problema que não entende fronteiras e precisa do esforço de todos. Então fica aqui o registro do parabéns para todos os voluntários e parabéns para a cultura de Santos. A Prefeitura tem se empenhado em oferecer serviços a todos os cidadãos, em oferecer dispositivos de descarte correto a todos os cidadãos e tem principalmente focado a atenção em educar, perseverar em educação. Somente a educação ambiental vai nos garantir um futuro melhor. Na ação deste ano, nós temos 170 países participando e 1.200 cidades no Brasil estão nesse mesmo momento, simultaneamente, fazendo limpeza em rios, praias, bosques, açudes, praças públicas. Ou seja, onde estiver micro lixo ou lixo, essas pessoas estão lá limpando. Estou aqui com a minha família. A gente hoje resolveu se juntar com um grupo de escoteiros, o Sem Tapua, que é o grupo de escoteiros do meu filho. Acho que é importantíssimo a conscientização, desde pequeno. Acho que essa geração já vai crescer com uma consciência melhor do que a minha, de repente. Eu fui aprendendo conforme o tempo, eles já vão nascer, nasceram com essa conscientização. Acho bacana. Nós nascemos aqui de tudo. Plástico, isopor, muita ponta de cigarro, né? Muita madeira. O importante é fazer essa integração, também para as crianças, né? A gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui, a natureza. A aula aqui é tão farta, tão bonita, né? Eu estou gostando de recolher o lixo com a minha família e está legal. O cleanup dele chama, não só para a coleta de lixo, e sim para a consciência, para a mudança de postura, mudança de comportamento, para que a gente possa realmente ter um pouco lá na frente, talvez um mundo mais sustentável de fato.